Anda, vem me iluminar com sua chama Vai anoitecer, não importa se o vento quer entrar na nossa porta Pra assustar você, é que ele não pode entender Vento não tem onde se deitar, eu também não descansei até surgir você Corre estrada, gira mundo e na cabeça, torre de babel Como pode haver um rio sem a chuva na montanha, pra poder seguir Sou um rio que procura o mar, minha chuva chove de você E a gente vai andando, vai amando até o fim Anda, vem me iluminar com sua chama Vai anoitecer, não importa se o vento quer entrar na nossa porta Pra assustar você, é que ele não pode entender Vento não tem onde se deitar, eu também não descansei até surgir você Corre estrada, gira mundo e na cabeça, torre de babel Como pode haver um rio sem a chuva na montanha, pra poder seguir Sou um rio que procura o mar, minha chuva chove de você E a gente vai andando, vai amando até o fim E a gente vai andando, vai amando até o fim E a gente vai andando, vai amando até o fim E a gente vai andando, vai amando até o fim E a gente vai andando, vai amando até o fim